Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vou trazer apenas algumas reflexões do dia a dia. Vamos lá! A vida é um verdadeiro arco-íris. Cada dia vivemos uma cor com toda a sua intensidade. Dias alegres, dias tristes, dias de grandes emoções, dias sem emoções alguma. Dias saudáveis, dias doentios, dias de amor, dias de ódio, dias de paz, dias turbulentos. E nesta esfera colorida de sentimentos vivemos um misto que nos faz maturos ou imaturos, grandes ou pequenos, seguros ou inseguros. Contudo, nos tornamos grandes, vitoriosos a cada dia. Para cada emoção, uma cor do arco-íris. Para cada dia, abrir e fechar dos olhos, gratidão. Aquele que nos permite senti-lo através da brisa, do vento. Claro que não temos nada a ver com a vida de ninguém, até nos colocarmos no lugar do outro e sentirmos a alegria ou a dor que o outro sente. Nada somos, nada podemos, sem que nos permita ir além. Seus problemas não são maiores do que o de ninguém. Mantenham a fé, o foco, a determinação. Porque para viver as cores mais lindas do arco-íris, preciso perseverar, vivendo um dia de cada vez. E se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos de mensagens como esta. Dê o seu like e compartilhe. Muito obrigada por estar conosco até o fim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!